E agora vamos de literatura. Ontem foi lançado o livro Sem Censura, do jornalista Vitor de Carvalho. O livro é uma coletânea de crônicas das últimas três décadas do trabalho de Vitor na imprensa local. A política, tema predileto do jornalista, está presente em várias partes da obra deste homem, caracterizado em uma só palavra por sua viúva, Babi Carvalho. O Vitor de Carvalho era um jornalista combativo e assim, muito batalhador, persistente. Ele conseguia, às vezes, notícias que a maioria não conseguia nem passar perto. O escritor e poeta Marcos Vinícius de Moraes, autor do prefácio do livro Sem Censura, tem outra definição do jornalista. Podemos dizer que Vitor de Carvalho, embora a sua passagem pelos umbrais da eternidade, muito irá contribuir para enriquecer o acervo cultural desta que é a cidade rosa, a mais bela das gerais e via de consequência. Inscreve com letras garrafais e perenes seu nome nos anais da história e da literatura local. Toda a família Carvalho se reuniu no lançamento de Sem Censura. A viúva do jornalista, Babi Carvalho, foi a maior incentivadora da obra e para ela foram todos os cumprimentos pela concretização deste livro, referência para a pesquisa sobre a imprensa e a política de poços. A viúva do jornalista, Babi Carvalho, foi a maior incentivadora da obra de Censura. Obrigado.